Meditação de agridiento Quem nos domara a força vã? Quem nos sufocara o instinto para permanecermos em conformidade à linha do céu, a estas colunas perentes, ao oculto mar lá embaixo? Quem nos transformar em folha ou no súbito lagarto que se esgueira sob tuas pedras? Templo F, sereno templo F, arquitetura de reserva e paz. Transformar-se ou não? Eis o problema. Durar na zona limite da memória, nos limbos da vontade, ou submeter à pedra, cumprir o ofício rude, aprender do lavrador e do soldado. Qual a forma do poeta? Qual seu rito? Qual sua arquitetura? Mudo entre capitéis e cactos, subsiste o oráculo. Amanhã doura a pedra e vagos nomes. Agrigento me contempla e vou-me.